Hey, meu nome é Jeff e olha bem sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal. Nesse canal você vai encontrar todo tipo de conteúdo referente ao Arena of Velo. Recentemente o jogo recebeu milhares de novos jogadores, porém vamos concordar que o jogo tem muita informação e a galera está meia perdida. Então esse vídeo aqui não é para a galera veterana que já acompanha os vídeos aqui do canal. É focado na galera que acabou de chegar no jogo e está todo perdido. Porém eu conto com o apoio da galera veterana compartilhando esse vídeo, clicando no joinha. Isso vai ajudar muitos dos novos jogadores. E para vocês novos jogadores, nesse vídeo aqui vou falar sobre tudo referente ao Arena of Velo. Claro que serão conteúdos básicos, apenas para vocês entenderem como funcionam os menus e tudo mais. O jogo em si também vou explicar que será muito importante. Então fica ligado, vai ter muita informação legal. E no final do vídeo eu vou colocar 4 vídeos aqui do canal. Como indicação é só você clicar e assistir com conteúdos mais avançados, beleza? Então vamos lá. Esse daqui é o menu principal do jogo. Aqui você tem todas as informações. Na parte superior tem as redes sociais e tem também as moedas. Tem o ouro, gemas e tickets. O ouro você vai ganhar após o final de um jogo. Tem as gemas ali que você pode estar utilizando em baús especiais e também no sorteio, beleza? Onde você pode adquirir vários e vários prêmios. Temos aqui também a aba de tickets. Tickets é a moeda do jogo, o cash que você pode comprar para desbloquear heróis e skins, beleza? Ao lado ali tem a aba de amigos. Você pode estar clicando aqui para gerenciar todos os seus amigos existentes. Encontrar amigos, aceitar pessoas próximas e também a galera lá do Facebook, beleza? Além disso, tem aqui a aba também de mensagens. Você pode estar coletando moedas todos os dias, beleza? Presentes dos seus amigos. Também temos aqui a aba ferramenta de configuração do jogo. Onde você pode estar configurando o controle, o geral, interface, som, ajuste de gravação. Sim, ajuste de gravação e o chat rápido também. Ao lado tem informações importantes. Olha só, carro de som. Que maravilha, hein? Vamos deixar passar, vamos ouvir aí a notícia. Beleza, venha. Quem vai ser anunciado? Oi? Anuncia no festa, não? Aí o negócio é barril dobrado, papai. Beleza. Anunciou? Acabou aí? É, rapaz, tá achando que aqui o anúncio só é do YouTube? Não, tem anúncio no meio do vídeo também especial, porque quem mora é na avenida assim, né, papai? O carro de som passa no momento da gravação. Olha só que maravilha. Mas já passou, vamos dar continuidade. Aqui abaixo, galera, abaixo das informações. Lembrando que a informação é do seu ping e da bateria do celular. Isso é muito importante. Às vezes você tá ali concentrado na partida, acaba não descendo a barra de notificação. Perde noção aí de como é que tá a sua conexão Wi-Fi e também a sua bateria. Abaixo temos aqui o sorteio, onde você pode estar girando aí pra ver se ganha um herói, gema, carta de experiência, renomear, pacotes. Tem também ali joias e também carta de teste de herói ou skin. Vamos parar aqui pra ver o que eu ganho dessa vez, né? Carta de teste aqui da Mulher Maravilha. Se você já tiver a usar, você vai ganhar gemas no lugar, como foi aqui o meu caso, beleza? Temos também aqui a parte de recompensa diária, beleza? Recompensa diária aqui é depois de você terminar as missões. Você vai ter essas recompensas diárias aqui, onde você vai estar aí conseguindo ouro. E também tem ouro ali semanal, beleza? Toda semana tem essas recompensas aí legais, que te ajudam muito a subir o level da sua conta e obter muito ouro também. Pronto, aquelas ali são informações básicas que já passei para vocês. Vamos agora pro lado esquerdo, essa parte aqui ó, superior. Começando lá em cima, tem lá a foto, coloquei a foto do Superman e tem meu level também. Clicando aqui você vai ter todas as informações da sua conta, beleza? Quantidade de partidas, seu percentual de vitórias, as curtidas, os seus heróis, suas skins, beleza? Ao lado direito tem a informação também, lá naquele lado lá, tem a informação do seu ranking atual. Atualmente estou no diamante 3 e também a minha maior posição que foi temporada passada que cheguei até o mestre, beleza? E aqui ao lado tem várias informações, aqui acima ó, tem várias informações sobre sua conta também. Não tem mais o que falar aqui, vamos direto aonde? Para a loja, meu parceiro. Essa daqui é a loja do jogo, beleza? Estamos aqui no Mercado das Fadas, um evento que está rolando. Consegui nesse momento, deixa eu tirar aqui a câmera da frente ó, 30% de desconto. Então eu posso comprar as heróis, porém eu dei a usar, teve gente que conseguiu 60% ou até mesmo 70% de desconto. Então infelizmente dessa vez eu não irei comprar, beleza? Aqui na segunda opção já temos o recomendado. Geralmente esse seria o primeiro, mas como temos ali o Mercado das Fadas, ela vai durar pouco tempo, ela vai sair. Esse daqui é o padrão quando você entra na loja. Eles têm as principais ofertas, nessa parte de baixo. Aqui em cima tem alguns banners informativos de promoções, eventos e lançamentos. E lá direito alguns dos populares, os mais vendidos, com pacote de presente aqui. Tem também os cristais de evolução da BF, do Nacrote. Tem baú de arcana também que é muito legal. Porém tem outras opções legais aqui em cima, nesse lado esquerdo aí da sua tela. Aqui vai ser a opção de heróis, onde você pode estar escolhendo o herói pela classe, tanque, guerreiro, assassino, mago, atirador e suporte, beleza? Você pode estar comprando esses heróis com ouro ou com seus tíquitos também, beleza? E aqui abaixo tem os estilos. Temos três estilos aqui em promoção, só vai durar mais um dia. Tem o Fênix, tem a Natália, tem o Umar também e a skin do Raiz que acabou de chegar. Aqui é onde você vai comprar a skin para o seu herói. É importante lembrar que as skins não vão mudar o seu poder em jogo, beleza? Porém vai conceder aí 10% ou mais de ouro. Então isso é legal, você vai ganhar mais ouro quando você estiver utilizando uma skin. Além de deixar bem legal o seu personagem favorito. Vamos para a próxima opção que é essa logo aqui acima que é recompensas, beleza? Clicando nela, eu vou tirar a câmera da frente aqui agora mais uma vez. Você vai ter aqui a primeira que é estilos e logo em seguida você terá aqui, depois de recompensa terá os itens, beleza? Em itens terá duas opções. Tem a opção aqui especial e loja de gemas. Essa aqui é especial onde você vai comprar tudo com tickets mesmo, cartas de experiência, pacotes, cartas de ouro em dobro também. E tem também aqui na loja de gemas umas paradas legais aqui para você que você pode estar comprando direto. Ah, essas gemas com que eu gasto? Está aqui, você vai gastar ela aqui na loja de gemas. Você pode estar comprando o baú da Dielshank, pode vir a skin dela. Ou outros prêmios também como skin de teste. Cristal Mágico que eu vou mostrar já já onde você vai utilizar. E também tem aqui baú de arcana, onde você pode estar ganhando muita arcana e vale muito a pena. Eu mesmo já ganhei várias arcanas nível 3 aqui que custam 2 mil de ouro. E tem também o baú do Yorn, para quem está começando agora é legal, vai ganhar essa skin dele aqui. É um pouco difícil, confesso que é um pouco difícil. Ganhei com muito sufoco, já tenho. E agora vamos para a última opção. Mas antes disso, está vendo aqui em cima, nessa loja de gemas, tem o popular. Muita gente esquece de clicar na outra opção, que é o diário, meu querido. Esse daqui é muito legal, porque vai te ajudar a conseguir experiência e ouro em dobro, meu parceiro. Você pode estar comprando com suas gemas também, vale muito, muito a pena. Com ouro você pode comprar novos heróis, comprar arcana, então ouro vale muito a pena. Inclusive, gerencie bem o seu ouro, não gaste à toa. Já já vou falar um pouquinho mais sobre ouro e como você deve utilizá-lo. E agora vamos na última opção aqui, que é as arcanas. Na verdade, é a penúltima opção, beleza? Arcanas é uma parte muito legal do jogo. Vou falar um pouquinho à frente sobre elas. Aqui é apenas a loja. Você pode estar comprando as arcanas pelas categorias de ataque, vida, defesa, habilidade e entre outras. Ou você pode estar aqui colocando pelo seu nível, lado direito e inferior. Deixa só eu tirar essa informação aqui. Tirei. Está aí, lado direito e inferior da sua tela. Tem ali nível da arcana. Nível 1, 2 e 3, beleza? Recomendo que comprem apenas a de nível 3. Não gaste seu ouro com arcanas de nível 1 e nível 2. Por favor, não faça isso. Arcanas de nível 2 e nível 1 são fracas. Não vale a pena você gastar seu ouro nela. Você vai ganhar muitas arcanas de nível 1 e nível 2. Você pode sim utilizá-las inicialmente, já que você vai ganhar bastante delas. E não vai ter tanto ouro assim para estar comprando a nível 3. Porém, invista apenas em arcanas de nível 3. Já já mostra onde você vai utilizar essas arcanas. Agora vamos para a última opção, que é sorteio, beleza? Aqui no sorteio, a sua sorte é que vai falar por você. No sorteio, você pode ganhar skins, heróis, pode ganhar arcanas de nível 3 também. Olha lá, tem a maldição, tem também a cruzadas, cara. E baús, além de ouro, gemas. E olha só, aqui tem, tá vendo o lado esquerdo aí? Tem um prêmio que tá brilhando, cara. Isso aqui é a joia rara, meu querido. Essa joia aqui é muito, muito difícil de você conseguir. Se você não tiver muita sorte com ela, ao completar esse cristal lado direito, Tá vendo aí que ele tá ali, ó, piscando lá direito? Eu tenho pontos de sorte, estou com 124 pontos. Se você conseguir 201 pontos, você vai ganhar essa joia aqui garantido. Pô, Jeff, legal, eu ganhei essa joia. O que eu faço com ela? Eu vou te formar agora. Tá vendo ali em cima? Tem lá, resgatar. É ali que você vai utilizar essa joia rara. Vamos dar um clique aqui. Olha só, olha os prêmios que você pode conseguir com essa skin aqui maravilhosa do Raiz Congelamento. Cara, essa skin aqui é show de bola. Uma das melhores skins do Raiz. Claro que ela fica um pouquinho atrás de qual? Da Muay Thai, né, meu querido? Olha só, essa skin. Melhor skin do jogo, meu querido. Essa skin e a do Tully são sensacionais. Sem falar que ela tem uma apresentação que é surreal. Nenhuma outra skin tem uma apresentação como essa. Simplesmente sensacional. Skin incrível. Jeff, como é que faz pra eu poder aí arriscar minha sorte nesse sorteio? Tá vendo que no lado direito tá mostrando ali cristais ou tickets? É assim que você vai conseguir arriscar a sorte aqui pra ver se ganha alguma coisa legal. Eu já ganhei três skins nesse sorteio. Porém, foi apenas isso mesmo. Beleza? Pronto. Tá aí. Já falei sobre essas informações legais. Agora vamos voltar aqui porque só falamos da loja. E olha só que maravilha, meus queridos. Vamos botar minha câmera aqui. Bora. Olha só que maravilha. Carro de som mais uma vez. Vocês verão muito disso aqui nos vídeos do canal, cara. Infelizmente não tenho muito o que fazer. Não dá pra controlar a rua. E pior que não é um carro de som. É um trio elétrico que tá aí na frente anunciando porque tá anunciando um bloco, meu parceiro. Eu moro no Nordeste e aqui as paradas é meio assim, rapaz. Festa o ano todo. Vai ter bloco aí agora em setembro também. Mal acabou as festas juninas e também festa. Nordeste não gosta, meu parceiro. Vamos lá, galera. Falei apenas da loja até agora praticamente. Aqui na outra opção tem heróis. É uma alva dedicada pra eles também, beleza? Você pode estar aqui analisando cada um dos heróis. Tem aqui os recomendados também que você vai colocar e pode experimentar esses heróis aí por três dias. É muito legal também pra você testar um herói e ver se vale a pena pra você. É só colocar aqui em definir a sua categoria. Já fiz isso várias vezes, beleza? Temos também na terceira opção aqui as arcanas. Calma, porque eu fiquei errado. Agora sim, arcanas. Tá aqui. Essas são as arcanas. Existem páginas de arcanas. Ao você clicar aqui, ó. Botei atirador. Eu tenho quatro páginas de arcana que são atirador, mago, tanque e assassino, beleza? Claro que elas ainda não estão 100% porque é muito caro. Você vai gastar 60 mil. Cara, é 60 mil de ouro pra completar cada uma dessas. Então, é muito ouro gasto, sem dúvida alguma. Eu só tô com as quatro aqui, completa com nível 3, porque eu ganhei muita arcana lá naquele baú, lembra? Ganhei bastante ali e ganhei também lá no sorteio. Então, tô com bastante aqui já. As quatro estão completas. Você pode comprar mais. Inicialmente, você começa com duas, beleza? Você vai começar com duas inicialmente. Porém, você pode comprar mais páginas. Arcanas aqui abaixo, ó. Tem muitas pra você comprar. São 30. No máximo, você pode ir comprando, liberando aos poucos. Cada uma dessas aqui vai custar 400 tickets, beleza? Então, você vai organizar as arcanas de acordo aí com a categoria. Recomendo que inicialmente você faça apenas uma arcana de nível 3, que é a de vida, beleza? Que vai servir pra todas as classes. Se você fizer uma de mago, ela não vai servir pra atiradores, nem pra jungle, beleza? E olha só, mais um carro de som. Você vai ver o que aí? Mesma coisa, mesma coisa. É o mesmo anúncio, só que são carros diferentes. Olha que maravilha. Então, vamos lá, galera. Você pode colocar aqui várias de acordo com a categoria que você quer. Tem aqui a de live, que fiz também. Tá um pouquinho bagunçada, tá? Mas eu vou mudando aos poucos, porque é como eu falei a vocês. Algumas arcanas eu fui ganhando e ela se adaptou bem aqui. Como tem essa daqui da indomável, é a vermelha que eu tô utilizando. Todas indomável, beleza? Então, essa daqui eu não repeti. Quando eu iniciei no jogo, eu comprei uma de cada uma. Eu pensei que era assim, mas não é, cara. Você precisa ter da mesma, na maioria dos casos. Apenas tipo pra tanque. Apenas três. Você vai comprar de cada tipo. Três da vermelha de um tipo. Então, vai comprar aqui três indomável, por exemplo. Aí da roxa, você vai comprar a benevolência, beleza? É um exemplo. Porém, eu fui ganhando outras no decorrer do tempo. Essa aqui tá toda a benevolência. Não tem nenhuma diferente, é isso? Tem sim. Tem a Colosso. Eu ganhei a Colosso. Eu pensei, pô, vou comprar uma benevolência? Não, eu acho que não. Vou deixar pra próxima vez. Porque a Colosso vai dar a vida máxima, cara. E é o que a benevolência dá também. Então, não vai afetar em nada. Coloquei ela ali, nível 3. Tá show de bola. Já economizei uma grana. Se eu quiser, depois mudo. A única diferença aqui, a única parte que tem bagunça é aqui na verde, rapaz. Que, se não me engano, tem dois tipos diferentes. Tem a Aço Duro, que dá a armadura e defesa. Tem a Coragem, que dá a vida máxima e redução no tempo de recarga. E a Cruzadas também, que dá a armadura, defesa mágica e redução no tempo de recarga. E eu acho que é só isso. Tem a Coragem aqui, que eu acabei de falar. E é isso aí. Porém, é aquele caso. Eu ganhei. Ela se encaixa bem pra essa categoria de mais tanque, de life e tudo mais. Recomendo fazer ela, porque ela vai servir pra todas as classes. Se você fizer uma votada pra Mago, Poder de Habilidade. No caso, o AP. Não vai funcionar pra Heróis Atiradores, Heróis Assassinos. Com exceção, claro, do Zil, que ele utiliza aí poder de habilidade, beleza? E o mesmo serve pra Heróis AD, que são poderes de arma e não vai funcionar muito bem. Então, recomendo que você comece assim. Com essa de tanque, que você pode usar pra todos os heróis aí. Já que é o life, né? Todo jeito tem que ficar vivo, beleza? Então, essa aqui é a página de Arcanas. Já falamos de Arcanas. Agora, vamos tirar a câmera aqui mais uma vez. Tem que ser muito rápido. Esse vídeo não pode ficar muito longo. Já está bastante longo. Vou tentar aqui não prolongá-lo muito. Tá com 15 minutos, mas eu garanto a vocês que vai valer a pena pra vocês já terem um entendimento aí básico de como funciona o jogo. Trarei vários e vários tutoriais, como já estou trazendo com jogadores profissionais pra ajudar vocês cada vez mais. Vamos lá agora aqui em Assinal. Em Assinal, você terá aqui os talentos, beleza? Você já pode dar uma analisada aqui pra ver como funciona os talentos, tá bom? Aqui a parte de talentos. Agora vamos pra mais importante, que é equipamentos. Aqui no equipamentos, tem algo muito legal, cara. Que é as builds. Você pode simplesmente deixar sua build pronta fora do jogo. Você não precisa esperar aí, botar a câmera aqui de volta. Você não precisa aí, esperar o início do jogo pra lá, começar a fazer sua build. Não, você pode fazer antes, cara. Por exemplo, podemos vir aqui e colocar na categoria de atiradores. Vou colocar no Slinks, que é um herói que eu utilizo muito. Não só na Lany, como na Jungle. Você pode aqui fazer a build dele. Eu utilizou essa build com uma DC. Essa aqui é a minha build dele de Jungle. Eu posso chegar aqui e criar uma nova build. Você vem aqui e alterar. Você pode retirar isso aqui. Então já vai ficar na compra automática no jogo. Você vai colocar os itens que você quiser. E já vai ficar na compra automática no jogo. É só aparecer o lado, você clica e já compra, beleza? Não tem dificuldade. Não precisa ir até a loja. Você pode comprar em qualquer lugar do mapa, beleza? Sem muito problema. Aproveitando que já estou aqui em build. Vou tirar a minha câmera mais uma vez aqui. Eu já vou deixar sair. Porque toda hora ela atrapalha alguma coisa. Aproveitando que estamos aqui em build. Vou explicar de uma forma básica como funciona. Essa tela é basicamente a que você terá lá no jogo. Com exceção do espaço ali para você comprar dessa forma e a foto do herói. Mas será bem parecido com isso. E a ordem é a mesma dentro do jogo, tá bom? Então já vale explicar aqui. As builds são o seguinte. Você terá ali cinco categorias de builds. Começando com ataque. Que são os heróis aí que dependem de ataques básicos na maioria dos casos aí. Para causar dano, beleza? Poder de ataque, poder de arma. Como os atiradores, os jungles, os guerreiros. Eles utilizam esse tipo aqui de itens ofensivos, beleza? Itens de ataque. Vai ter aqui perfuração. Vai ter crítico. Vai ter redução de ataque. Velocidade de ataque e tudo mais. Tá bom? E os heróis magos, Jeff? O que eles utilizam? Magia, meu parceiro. Poder de habilidade. Isso aí. Magia. Isso aqui são os itens que você vai usar aí para os heróis magos, beleza? Logo em seguida temos defesa. Que serão comprados pelos heróis tanques, pelos suportes. E não só eles. Os atiradores, os magos também. Às vezes compra um ou dois itens. Dependendo da situação de jogo. Eles também precisam de uma defesa. Como por exemplo aqui. A glória ancestral que vai fazer o seu herói renascer. Depois de alguns segundos após sua morte, tá bom? Tem aqui a capa de gelo também. Tem vários itens interessantes aqui. Alguns deles é um pouco mais complicado. Então farei um vídeo falando sobre eles. E ensinando aí a galera a como utilizá-los da forma correta. Temos também movimento. Que é uma parte que todos os heróis vão utilizar. Que são, claro, as botas. Né, meu parceiro? Você não quer ficar andando por aí, pra lá e pra cá. Com uma lerdeza da molesta. Tem que ter uma bota aqui que vai te ajudar muito. Porém as botas no Arena Velo. Não servem apenas pra mobilidade. Mobilidade, pra que você consiga se movimentar rápido. Elas servem também pra outras coisas. E eu vou explicar agora. Essa bota aqui, por exemplo. Ela vai te conceder aí armadura, beleza? Então vai reduzir o dano de ataque. Então quando você estiver enfrentando um atirador. Um herói que utiliza ataque, beleza? Você vai colocar essa bota sônica. O mesmo vai contar aí pra essa bota dourada. Porém é o inverso. É pra os magos, beleza? Que no caso você vai usar quando você estiver enfrentando um agon que tá muito forte no time adversário. E tem aqui também as botas ofuscantes. Ela vai te conceder aí redução de recarga de 10%. Vai te ajudar muito. E tem aqui... Nesse caso aqui, já explicando um pouquinho mais. Já ia... Eu tava apressado. Já ia direto pra outra. Mas é bom deixar claro. Essa bota é indicada pra heróis que precisam muito das suas habilidades. Porém elas tem um cooldown, um tempo de recarga muito grande, beleza? Muito longo. Tem também aqui as chutes encantados. Essa daqui é pra magos. Que vai dar perfuração mágica, beleza? Temos aqui botas de guerra. Que vai ceder velocidade de ataque. Bacana para heróis que necessitam de velocidade de ataque. E temos também aqui escolha de Hermes, meu parceiro. Que vai te conceder velocidade de movimento ao sair de uma batalha. E caça que são para os jungle, beleza? Não vou me aprofundar mais aqui. Porque senão o tempo vai passar rapidão. Ainda tô no menu, meu Deus. Vamos lá. Aqui na parte de baixo. Já falamos da lateral, a parte de cima. Aqui na parte de baixo teremos bate-papo, ok? Bate-papo. Temos conquistas. Temos também a Velo Cup. Que não está acontecendo nesse momento. Temos aqui eventos também. Onde você vai ganhar vários, vários prêmios. Tem muito evento legal rolando. E também tem o E-Sports aqui. Que é para quando tiver rolando aí algum tipo de competição. Tudo mais. Alguns vídeos já ficam salvos aqui. Você pode assistir ao vivo. Campeonatos. Olha só o replay aí do Campeonato Mundial. China contra China STP. Jogaço. Tem um bate-papo aqui do lado. Com a quantidade de pessoas assistindo nesse momento. Tem 750 pessoas assistindo nesse momento aqui. A gravação. Agora vamos voltar aqui à tela. Essa parte de cima tem as três opções ali principais. Como partida rápida. Que você pode escolher aí o modo que você quiser. Tem também aqui. Grande batalha. Cinco contra cinco. É só dar um clique aqui. Convidar seus amigos para estar jogando aí. Vai ser um modo casual. E temos aqui. O mais legal. Que é. Qual é né rapaz? É a ranqueada meu parceiro. A ranqueada. Estou no diamante três. Com três estrelas pertinho a ele chegar no diamante dois. E finalmente correr atrás para retornar até o mestre. Aqui você tem todas as informações sobre rank. Sua sequência. Sua credibilidade. Sua bravura. Tá vendo a bravura lá do esquerdo? Quando você completa essa barra. Você ganha uma estrelinha. Ao completar as estrelas. Você passa para o próximo nível. Tipo diamante dois. Três. Eu vou para o dois quando completar. Depois vem o diamante um. Para aí sim chegar no mestre. Se você perder várias partidas. Digamos que eu vou perder as três próximas partidas. Vou perder essas três estrelas. Eu ainda vou permanecer aqui no diamante três. Porém. Se eu perder a próxima. Eu vou perder toda essa bravura. Ela vai me fazer ficar aqui no diamante três. Porém depois dela meu parceiro. Eu não tenho muito o que fazer. Vou cair para o diamante quatro. Espero que isso não aconteça. Vamos lá. Aqui você pode escolher o modo. De apenas um jogador. Então você vai entrar solo. Vou botar em cancelar. Não vou jogar agora. Você pode colocar aqui. Três pessoas no seu time. Jogar em trio. Ou pode jogar também com cinco pessoas. Isso aí já é da sua escolha. Eu particularmente já gosto muito de jogar em grupo. Com meus amigos. Porém eu adoro jogar partidas ranqueadas solos. É estressante? É. Porém eu me divirto bastante. E encontro várias situações de jogos. De jogo diversas. Que me faz evoluir como jogador. Então acredito que é uma experiência boa sim. Você jogar a partida solo. Porém vai se acalmando. A dica que eu dou é. Multa a todo mundo. Não fica digitando. Faz o seu jogo. E tenta carregar geral. Beleza? Essa é minha dica. Pronto. Já falei sobre tudo aqui. Lá em cima tem algumas informações que passam. Tem também ali ó. Login semanal. Já esquecendo. Que geralmente rola alguns eventos. Você pode estar coletando aí. Como esse daqui. Para ganhar a skin do Max. Que eu já ganhei. E também tem aqui. Academia. Beleza? Onde você terá aqui. Várias informações legais. Sobre os heróis. Beleza? Agora sim. Vamos para o jogo. Porque é lá que continua. Esse papo nosso aqui. Vamos colocar aqui em. Criar partida. Beleza? Vamos colocar. Deixa eu ver. Criar partida. Cara. Eu vou colocar em que modo? Não. Eu vou colocar em outro modo aqui. Vou botar no modo de treino. Fica bem melhor. Para mostrar a vocês. Vamos colocar aqui em. Praticar. Vai ser bem legal. Coloquei em praticar. Vamos selecionar aqui. Um herói legal. Para estar mostrando vocês aí. Como é que funciona. O jogo. Que tal. Fênix. Vamos com o Fênix. Cara. Vamos com o Fênix. Vamos lá. Vamos para o jogo. Que eu vou mostrar a vocês agora. Como é que funciona. O jogo. Ali você só seleciona o herói naquele menu. Não tem muito segredo. Deixa eu colocar a tela aqui. Que provavelmente vai sair. Novamente. A Facecam. Então vamos aqui para a tela de carregamento. Geralmente ela te dá algumas informações. Quando você está assim. Me treino. Porém. Quando você está em jogo. Vai aparecer aí. As informações dos jogadores. Da sua equipe. Como o rank. O nome do jogador. A skin também. E vai mostrar. Os heróis e skins adversários. Porém. O rank do adversário. Você não conseguirá ver. Beleza? Vamos lá. Já carregou. Está em 100%. Agora sim. Vou mostrar a vocês como funciona. Essa tela do lado esquerdo. Superior. Aqui em cima. Vocês não terão nas partidas normais. É apenas aqui em treino. Vou melhorar aqui. Colocar nível 4. Nível 5. Passou direto. E vamos lá. Olha só que maravilha. Carro de som. Olha aí. Vamos tomar uma guia enquanto isso, né? O bloco da galera. Pronto. O anúncio já passou. Está aqui, pessoal. Essa daqui é a tela de gameplay. Vou tirar a câmera aqui só por um instante e coloco novamente. Esse aqui é o analógico. O joystick. Você vai utilizar para movimentação. Beleza? É algo bem simples. Eu não preciso falar disso. Mas eu sempre vou garantir. Só para mostrar todo o layout aqui. É bom falar de todo o layout. No lado esquerdo superior ainda. Temos aqui em cima o mapa. Cara, joga sempre analisando esse mapa. Fica de olho nele. Você tem que ficar de olho onde é que está os jogadores inimigos, aliados. Você tem que ficar ligado também nos objetivos. O tempo para renascer. Então o mapa é muito importante. Fica de olho no mapa, meu querido. Isso aí garante jogo. Acima tem informações de eliminações, mortes e assistência. Tem também o seu ping. O meu está 67, 64 nesse momento. Meu FPS está em 30. E mostra também minha bateria. Informações muito importantes para jogo. Tem um placar total ali. 0x0, modo treino. E o tempo de partida também. Um minuto, beleza? Se você clicar aqui no placar. Vai aparecer essa tela em jogo para vocês. Analisar aí como é que está o jogo. Analisar as builds adversárias, aliadas. Ver qual build você precisa fazer. Na situação de jogo que você se encontra. Tem também estatística aqui. Taxa de participação. Dano que você causou ao adversário. Dano que você sofreu também. Beleza? Então essas são as informações do lado esquerdo. Lado direito ali. Você terá a loja. Só dá um clique aqui. Já aparece a loja como eu mostrei a vocês. Lembra? Aqui você pode. Deixa eu tirar a câmera mais uma vez. Aqui você pode mudar para uma das suas builds. Já pronta. Aqui colocar, por exemplo. Coloquei essa daqui. de jungle speed. Coloquei agora jungle dano. Tudo bem. Você pode mudar a build. Esse daqui é o recomendado. Ele vai recomendar alguns itens para você. Ataque, magia, defesa, movimento e caça. Como falei anteriormente para vocês. Esse aqui de caça. Você só vai poder estar comprando os itens. Se você tiver esse talento. Está vendo? É o talento de punir. Se você não tiver. Não vai poder utilizar esses itens na sua build. Está bom? Mais ao lado ali. Tem também aqui as informações. As configurações. Beleza? Aqui você tem as configurações em jogo. Abaixo tem informações importantes. Como atacar, recuar. Reunir a equipe. E também tem aqui o chat. Que terá em jogo algumas informações prontas. Ou você pode estar digitando aí. Para se comunicar com a sua equipe. Está bom? Tem uma setinha aqui do lado. Que ao clicar você terá informações sobre o seu herói. Como os atributos e as habilidades também. Vamos colocar aqui a câmera de volta. Que não está atrapalhando mais em nada. Está vendo que está aparecendo ali. Numa loja uma prévia. É para você comprar alguns itens. Sempre vai estar aparecendo para você. No caso quando você colocar a sua build já pré-definida. Vai estar mostrando ali para você ao lado a todo momento. Temos aqui também as suas skills. Onde você vai estar maximizando aí. Você vai escolher qual skill maximizar. No caso Fennec eu gosto de maximizar a primeira. E a ultimate. Beleza? Então vamos aqui dar uma maximizada. E tem as formas de ataque. É importante que você configure o jogo. E deixe esse formato de ataque no meu aqui. Está vendo que tem o soco. Está vendo aqui? Abaixo tem esse capacete. Que é monstros. E tropas. E tem também torres. Por que isso é importante Jeff? Cara. Isso vai mudar muito o seu nível de gameplay. O padrão é isso aqui. Você vem em configuração. É aqui que você vai vir. Controle. Aí tem aqui. Definir modo de ataque. Você pode colocar no automático. Quando você botar. Olha como vai estar. Está vendo? Só o soco. Cara. Isso é péssimo. Por que Jeff? Por que tão péssimo? Porque em uma briga. Você pode estar fora do range. Longe. Sem range. Para conseguir alcançar o adversário. Se você tiver. Você vai atacar ele. Mas se não tiver. Você vai estar atacando os minions. Como é o caso aqui. Opa. Ele se aproximou. Olha lá. Atacando os minions. E talvez vai te atrapalhar muito. Isso em jogo. Tá bom? Então é importante. Que você vir aqui. Em configurações. Lá direito. Ali tem definir modo de ataque. Você coloca ataque manual. Beleza? O restante. Você pode deixar dessa forma. Como eu deixei aqui. Escolha de alvo automática. Prioridade de alvo. Menor vida atual. E por aí. Vai. Beleza? Então. Tá aí. Esse é o padrão. Que é o mais indicado. Onde você pode estar focando apenas. Os monstros. E também tem aquela situação. Se você estiver debaixo de uma torre. Sua tropa está ali. Tem a tropa adversária. O cara está lá. Olha lá. Está chegando aqui. Em vez de eu focar no cara. Eu vou bater só na torre. Olha isso. Estou batendo só na torre. A tropa dele está chegando. Eu não estou batendo nele. Nem na tropa. Agora usei um skill. Foi no cara. Se você atacar o adversário. A torre vai mirar em você. Então. Toma cuidado. Com isso. Beleza? É mais ou menos assim. Que funciona o jogo. O vídeo está bem longo. Só vou resumir de uma forma básica. Agora aqui. O mapa do jogo. Beleza? São dois lados opostos. Cada um. Tem ali. O seu nexo. E cada lane. Tem três torres. Protegendo. Beleza? O objetivo. É derrubar as torres adversárias. E chegar ao nexo. Aí você vence o jogo. Para isso. Você vai ter que farmar. Crescer muito no jogo. Você pode farmar. Tanto nas lanes. Como nas jungles. Beleza? As jungles concedem aí. Vantagens para a sua equipe. Inicialmente. Os objetivos primários. Mais importantes. São esse daqui. Red. Que vai fortalecer aí. Os heróis. Com ataques normais. Ataques básicos. Atiradores. Nesse caso. É do jungle. Inicialmente o jungle vai farmar toda a jungle. No L game. Ele pode ceder uma parte do seu jungle aí. Para um aliado que precisar. Por exemplo. Se ele for um herói que usa muitas habilidades. Ele pode pegar o blue. Mas ele pode deixar o red aí. Para o ADC. Caso ele necessite. Situação de jogo necessite ali. Não sei. Final do jogo. O ADC vai focar as torres. Deixa o red com ele aí. Para ajudá-lo. Ou então. O seu mago está precisando de um blue. Você está com muita mana. E ele está sem nada. E a TF tem que continuar. Cede aí. Esse blue para ele. Que vai ceder bastante mana. Para ele. Beleza? Então. Essa e a jungle. São espelhados. Então. No outro lado também terá um blue. E terá aí. Um red. Também. Beleza? Além deles. Temos aqui ó. Nessa parte de baixo. Temos o dragon. Além do dragon. É onde vai ficar o atirador. E o suporte. O meta atual. Não tem atirador na lane. Mas isso é no competitivo. No. É. No grande nível. De jogo. Os profissionais. Nos ranks menores. A galera ainda utiliza. Atirador e suporte. Porém. No competitivo. O suporte. Geralmente. Quer dizer. O atirador. Fica na jungle. E o suporte. Fica fazendo home. Ele fica rotacionando. Entre as lanes. Ajudando todas elas. Esse dragon. Vai ceder ouro. Experiência. Para a sua equipe. E tem também. Nesse lado aqui. O espírito sentinela. Que vai dar ouro global. Também. Vai ajudar a sua equipe. Inicialmente. É um objetivo. Muito importante. Que a galera. Iniciante. Esquece. Mas no início do jogo. É bastante importante. Que você garanta. Esse espírito sentinela. Vai dar uma boa vantagem. Para a sua equipe inicial. E aqui. Tem o objetivo. Da jungle. Mais importante. Que é. O demônio das trevas. Com ele. Sua equipe. Vai conseguir um buff. Que vai ajudar muito. A definir. O jogo. E garantir. Uma vitória. Então. Fica ligado. Nesse objetivo. Basicamente. É isso. Já passei. Todas as informações. Aqui. Básicas. Claro. Que eu não passei. Informações. Avançadas. Para isso. Vou deixar. Quatro vídeos. Aqui no final. Desse vídeo. É só você clicar. E você vai. Analisar alguns vídeos. Tem vídeo ensinando a como jogar com a Ari. Tem vídeo ensinando a como jogar também com o Murad. Tem vídeo ensinando sobre alguns itens. Tem muito vídeo legal que vai te ajudar. Se você tiver algum pedido. Alguma sugestão especial. É só comentar aqui abaixo. Que trarei aí. Esse vídeo. Para vocês. Beleza. Vou ficando por aqui. Não esquece de clicar no joinha. Compartilhar o vídeo com seus amigos. Que estão iniciando no game também. Se inscreva no canal. Para receber futuros vídeos. Até a próxima. E nos vemos. Na arena. Tchau.